Eu considero as eleições municipais as mais importantes. Por quê? Porque na cidade onde a gente vive, daí a necessidade, o cuidado da gente fazer as escolhas certas, seja para prefeito, para prefeita, seja para vereador, vereadora. E aqui vai uma dica, inclusive para galera conectada. Por que não dar uma pesquisada no Google para saber a trajetória, a história do candidato, da candidata?